A corporação da Guarda Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, através da prefeita Rita Zanatta, recebeu neste dia 7 de outubro um equipamento necessário para conter multidão e pessoas agressivas. Qual a utilidade do espargidor gás de pimenta fornecido aos GMs? Hoje a Guarda Municipal, ela efetua em eventos de grande multidão. Então, para a nossa própria segurança e a segurança dos munícipes, foi adquirido esse gás de pimenta. Um gás de pimenta não letal, ele serve para conter a multidão. Em larga escala, você dá um jato de spray, a multidão em si se dispersa. Então, ele serve mais para conter a multidão. É um produto 100% natural que não causa danos nenhum à pessoa. O efeito, depois de aplicado no agressor, ele tem um efeito aproximadamente de uns 20 minutos ou mais e a pessoa fica imobilizada devido ao desconforto que traz esse produto na pessoa. Então, Santa Cruz Palmeiras tem mais esse equipamento para ajudar na segurança da nossa cidade. E através desse, a gente espera mais e mais. Eu tenho certeza, com o apoio da Prefeitura Municipal, nós vamos ter uma segurança 100% em Santa Cruz Palmeiras também. Amém.